Música Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe em mais esta oportunidade. Que alegria em podermos nos encontrar juntos, reunidos, mesmo eu deste lado da telinha e você deste outro lado, nos acompanhando, seja no Brasil, seja no exterior. Sejam bem-vindos. É sempre muito bom, juntos, refletirmos e aprendermos. E antes de darmos início no nosso tema e no nosso comentário, eu gostaria de convidar você, exatamente você que está nos assistindo, a entrar em contato comigo. De que modo, André, eu posso entrar em contato contigo com o WhatsApp? Hoje, independente da idade, é difícil a pessoa que não tem o WhatsApp. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. O nosso número, o número que o programa disponibilizou é 19, estamos na região de Campinas, 997782794. Mande a sua mensagem, a sua sugestão, a sua pergunta, a sua colocação, e ali você vai poder entrar em contato comigo. É um WhatsApp da TV Caminho da Luz. Vai poder receber diariamente a nossa lista de transmissão, com postes, vídeos, palestras, onde eu estarei fazendo palestras, dia, nome do centro, cidade, horário. Entre em contato conosco. É muito bom ter você do nosso lado, compartilhando os momentos e as atividades que nós temos. Após este início, em que rogamos a Deus e a Jesus paz e amor, eu rogo também que os amigos espirituais te visitem. Às vezes está passando por um momento de luta, de crise, uma dificuldade natural, bate o desânimo, bate o medo, bate a revolta. Vamos procurar ver a vida com outros olhos. Estamos caminhando para o encerramento de mais um ano. Temos algumas semanas para encerrarmos o ano de 2018. Como é que tem sido os nossos dias? Como foi o nosso ano? Foi um ano de vitória? Ou foi um ano de derrota? Foi um ano de alegria? Ou foi um ano de tristeza? E o que eu espero para o ano que vem? Materialmente falando e espiritualmente falando. Quais serão os meus votos no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? O que eu espero? O que eu sonho? O que nós estamos correndo atrás? O que eu corro atrás é o que formará o meu dia, a minha vida, a nossa vida. Então mesmo que você esteja passando pela turbulência de uma dificuldade, não perca a fé, não perca a alegria, não perca a esperança. Mesmo que tudo ao teu lado pareça nada estar favorável, a dificuldade bate, a luta, mesmo assim, não se esqueça, tudo passa. Tudo na vida é momentâneo e passageiro. E daqui a pouco, esta situação difícil também passará. Como estamos fazendo habitualmente, estamos estudando o livro O Espírito da Verdade. É um livro em parceria mediúnica entre os médiuns Francisco, Cândido Xavier, do nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, Espíritos Diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem este livro e puder adquirir, adquira. É um livro valioso a termos na nossa estante, lendo e estudando com muita constância. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 51, que tem como título Ternura, e corresponde ao capítulo 14, item 3º, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta mensagem foi ditada pelo Espírito de Meimei, e começa nos dizendo, Mãezinha querida, Lembro-me de ti, Quando acordei para recordar, Debruçada ao meu braço, Cantavas baixinho E derramavas no meu rosto Pequeninas gotas de luz Que, mais tarde, Vinha saber Serem lágrimas. Conchegaste-me no colo Como se me transportasses Abrando ninho E, desde então, Nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, Velavas comigo, Ensinando-me a pronunciar O bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, Trabalhavas de agulha aos dedos, Contando histórias de bondade e alegria Para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia quebrando o pente, Ou se voltava da escola Com a roupa em frangalhos, Enquanto muita gente falava Em castigo, Afagava as minhas mãos Entre as duas, Ou beijava os meus cabelos Em desalinho. Nós vamos dar continuidade No segundo bloco A esta leitura, A este depoimento de Meimei. E hoje nós vemos Que a correria, A vida agitada, Profissional e familiar, Muitas vezes faz com que Nós tenhamos pouco tempo A destinarmos àqueles Que Deus confiou A maternidade e a paternidade. Não sei se os amigos Que estão me assistindo hoje Se recordam Que no programa passado Nós estudamos a mesma temática. André Luiz nos falou Da responsabilidade E da seriedade de ser mãe. E por que não também Dizermos de ser pai Para não sermos taxados De machistas, Já que realmente A maternidade e a paternidade É uma dualidade Em que tem a parte da mãe E também tem a parte do pai Num casamento perfeito Que dará a educação plena. E sadia daquela criança Que Deus confiou em teu lar. Não podemos ouvidar Que ontem Pelas mães terem mais tempo Se dava um senso religioso E princípios Com mais devoção Do que nós damos hoje. Não digo que hoje Os métodos são equivocados. Não digo que as mães E que os pais estão errados. Não. Quem sou eu? Sou um simples cidadão Imperfeito E com tantas coisas A serem corrigidas. Mas o espírito de Meimei Nos convida A não deixarmos a vida Cair no automatismo. A acordarmos Sempre com aquela mesma rotina Sempre com aqueles mesmos afazeres Deixando que a sociedade Nos engula Com a sua corrida Com as suas preocupações Com o seu agitamento Sempre voltado Para o lado material. Somos convidados A ver a vida De um modo diferente. Muitas vezes Não somos felizes E muitas vezes Não sentimos paz Porque procuramos A felicidade e a paz Em locais Em que elas Não existem. Não adianta Eu caminhar Apenas e tão somente Tendo aquela preocupação Temporária Da matéria Conheço E venho atendendo Muitas pessoas Através do atendimento fraterno No Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade Aqui em Itapira E eu venho me deparando Com muitas pessoas Que muitas vezes Têm um emprego Muito bom Atingir um patamar Social desejável Mas a pessoa Todos os dias Tem que tomar Determinados remédios Que chega Mais ou menos Nove horas da noite Dez horas Já está exausta E a única coisa Que ela Tem necessidade De dormir E o que adianta Nós termos de tudo Muitas vezes E não termos Aquela paz Da alma Para chegarmos Num final de semana E termos um final de semana Sossegado Com aquele filho Com aquela filha Com o nosso companheiro Com a nossa companheira Mulher Homem Que estão As mulheres E aos homens Que estão me assistindo Neste momento O convite É a repensarmos Não é abandonarmos Nada do que nós já fazemos Não existe errado Tudo é um aprendizado Quantas coisas Ontem nós fizemos Que não deram certas E que hoje nós somos Convidados a fazer De um outro modo De uma outra maneira Tendo uma outra perspectiva Se nós vimos Que ontem Deu errado Por que mantermos Por que continuarmos Façamos a diferença É verdade também Que nós temos Dificuldades De encararmos O novo Tudo que aparenta Ser novo Que vai mudar A nossa realidade Às vezes nós temos Um pé atrás Até mesmo Preferindo manter Do jeito que está Do que optar Pelo novo Isso atinge O jovem Isso atinge A pessoa de meio-idade Isso atinge O companheiro Já na velhice A novidade O novo A perspectiva Do que vai acontecer Muitas vezes Nos amedronta Muitas vezes Nos atemoriza Muitas vezes Nos convida A repensarmos Mas não abandonemos Veremos daqui a pouco No segundo bloco A continuidade final Da mensagem De Meimei Em que ela vai Num desfecho Muito bonito Como ela fez Na leitura Até então Convidando a ver Nestes simples gestos Que pode penetrar No coração Daquela criança Que Deus confiou Ao teu lar Para que você Pudesse ser A primeira professora O primeiro professor Desta alma Que vem à terra Para continuar A sua jornada Evolutiva Quantas crianças Que se tornam Adultos Se tornam Mulheres E homens Não falham Pela falta De amor Da nossa parte Não perquemos A nossa paz Por vermos O caminho Que ele pode tomar Sendo que hoje Nós podemos Amar um pouco mais O mundo O mundo O mundo que mais Falta na atualidade É amor Amor no relacionamento Amor para com o semelhante Amor para conosco mesmo Amor no modo De falarmos Com o próximo Às vezes Somos agressivos Às vezes Somos impacientes Às vezes Magoamos Sem percebermos Que estamos Magoando Mas é momento De repensar Quantas vezes Tacamos uma carga Que não compete Ao nosso filho Não compete A nossa filha Quantas vezes A criança nasce Tendo um pé atrás Com a mãe Ou com o pai Pela falta De paciência Desse ou daquele Quantas vezes O filho Não consegue Se abrir Com a mãe Com o pai Pelo modo Que eles pensam Que eles agem O modo Que eles são Gerando Um relacionamento Truncado Um relacionamento Difícil Em que falta O carinho Em que falta O respeito Em que falta A amizade Que bacana Nós vermos Esta temática Que atual Muitos Podem Já estar Pensando Analisando E mudando Outros Muitos Podem estar Dando ouvidos Por agora Nesta temática Ouça Tua própria Consciência Ouça O teu próprio Coração Nós estamos Caminhando Para o encerramento Do primeiro bloco Mas gostaria De deixar O nosso WhatsApp Entre em contato Comigo Mande a sua Mensagem Mande a sua Sugestão Mande a sua Dúvida Mande o seu Depoimento O nosso Número é 19 Porque estamos Na região De Campinas 997 78 2794 E se você Reside fora Do Brasil Mais 55 E nós te Convidamos Também a participar Todos os Domingos Do Evangelho No Lar Como eu faço André Pela minha Fanpage Procure por André Luiz Querini Vilar Curta a página E na minha Linha do Tempo Iniciaremos Um vídeo Ao vivo Todos os Domingos Às 18 O Evangelho No Lar É a oportunidade Que nós temos De abrir o nosso Lar O nosso Coração Convidar os Bons Espíritos A estarem É pela Minha Fanpage Curta Já Minha Página E venha Participar Deste Projeto Que vem Ajudando Tantos Lares E que Com certeza Poderá Te ajudar Também Vamos para um Rápido Intervalo E já Retornaremos Com o programa Jesus E o Espiritismo Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior Que alegria em podermos juntos e unidos estudarmos esta temática abençoada A oportunidade de ser mãe, a oportunidade de ser pai, a oportunidade de ampliarmos a nossa família Mas antes de darmos continuidade no nosso programa, sabemos das dificuldades que a TV Mundo Maior passa para se manter no ar Não é fácil manter a TV Mundo Maior, manter a Rádio Boa Nova, as Casas André Luiz vem desenvolvendo um trabalho lindíssimo, mas precisa da sua cooperação De que modo você pode nos ajudar? Entre no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br e lá você veja as formas com que você tem para nos ajudar, para se tornar um colaborador A sua ajuda, ela é muito importante E se você, querido amigo, querida amiga, está nos acompanhando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes e quer acompanhar outros programas nossos Conheça o canal do Youtube da TV Caminho da Luz A sua inscrição, ela é muito importante Então vamos lá, youtube.com.br tvcamindaluz Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam ver o mesmo material que está vendo Então convido a todos a conhecer o canal do Youtube da TV A Caminho da Luz Nós vamos fazer agora a leitura contínua do restante da mensagem de Meimei para efetuarmos os comentários finais Depois cresci, vendo-te ao meu lado, afeição de um anjo entre quatro paredes Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce O momento em que me volto, para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre Ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito, por lâminas de aflição Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão Para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma Recebe-as, mãezinha Não são pérolas nem brilhantes da terra São as lágrimas de ternura que Deus me deu Para que te oferte o meu próprio coração Transformado num poema de estrelas Mensagem ditada pelo espírito de Meimei Que lindo, que lindo o reconhecimento de um filho, de uma filha Que vê no devotamento da mãe, no devotamento do pai Toda a gratidão pela oportunidade que foi passada Como é o nosso relacionamento com os nossos familiares? Quantas pessoas trazem aquela revolta pela mãe que teve Pelo pai que teve Pela educação que recebeu Liberte-se disto Por mais que a tua infância Por mais que a tua adolescência Foi difícil Está sendo difícil Acalme o coração Eu sei que é muito simples pedir calma Quando estamos no meio de uma revolta Ou quando estamos passando por uma situação complicadíssima Ou mesmo Quando trazemos de um passado distante Aqueles ranços e aquelas marcas que nos ferem Que nos perseguem Que caminham conosco Observe os teus pensamentos Não permitas que estes sentimentos de revolta Venha a te aniquilar Deixando e te fazendo Pessoas amargas Pessoas azedas Pessoas revoltadas Se ontem eles erraram para contigo Se perdoe Para que você possa os perdoar Se você não se perdoar Desta carga que carregas Consequentemente não os perdoará E naturalmente Caminhará consigo Trazendo e gerando Todos os dias Esta remoção De sentimentos Em que eu vou reviver Em que eu vou trazer à tona Um passado Que não foi tão distante Ou muitas vezes um passado longínquo Por aquelas amarguras de outrora Liberte-se Ame Viva Aproveite a vida Curta os instantes Não permita que a revolta Não permita que a amargura Não permita que aquele senso crítico Apenas e tão somente Fale mais alto dentro de si Você é mais do que isto Você pode ser mais do que isto O mundo pode estar acabando Se você estiver reconciliada Consigo mesmo Nada vai mudar o mundo lá fora O mundo é muito agitado O mundo emocionalmente Moralmente Espiritualmente Encontra-se enfermo Encontra-se enfermo Encontramos pessoas Tendo os mais variados E antagônicos sentimentos De uns para com os outros Mata-se por um par de sapatos Mata-se por um boné Mata-se por qualquer coisa Não nos tornemos reféns Da vitimização Que comumente chega até nós E neste parâmetro que estamos tendo Eu me recordo de Jerônimo Mendonça Jerônimo Mendonça Foi o gigante deitado Em que no século passado Foi um grande expoente Um grande orador Que saia Brasil afora Levando a sua mensagem De consolo De ânimo Mostrando a vida Com outros olhos E Jerônimo Mendonça Do pescoço para baixo Não mexia nada Andava numa cama improvisada E levava alegria Por onde passava No final da vida Já tinha necessidade De colocar uma pedra Ou um saco Com areia De aproximadamente Pesando mais ou menos 10 quilos Para que aquilo Comprimisse no seu peito E arfasse As dores Que ele sentia Observemos Que este companheiro Não tinha tempo ruim Mas de repente Começou uma grave hemorragia Colocava um lençol Por cima de Jerônimo Passava um tempo Aquele lençol Estava todo coberto De sangue Foram ao médico E o médico disse Jerônimo Você está por um fio Qual o seu último desejo? Jerônimo falou Meu último desejo É visitar o meu amigo Chico Xavier Em Uberaba O médico disse Tudo bem Mas tem que ser de avião Porque de Kombi Você está muito fraco Para esta viagem Pois bem Ele saiu de Ituiutaba Onde morava Minas Gerais E foi para Uberaba Também em Minas Gerais Quando chegou lá O Chico o convidou Para o trabalho Então as pessoas Cumprimentavam o Chico Abraçavam o Chico O Chico falava Vai dar um beijo Vai conversar um pouco Com o nosso querido Jerônimo E aquele mesmo processo Colocava um lençol Ensanguentava Trocava No final das atividades O Chico sempre Muito bem-humorado Sempre de bem com a vida Agachou Cumprimentou Jerônimo De Mendonça E falou Jerônimo Como está Meu irmão? Ah Chico O médico disse Que eu estou Por um fio O Chico Sempre brincalhão Disse assim Ah Jerônimo Que benção Que benção São esses fios Você está aceitando Que é um inválido E esta dor Do coitadinho É o que está Desencadeando Um desequilíbrio Na tua mente Um desequilíbrio No teu pensamento Você está abrindo Campo mental Para entidades Infelizes Fazerem parte Da tua vida Gerando Como consequência Esta grave Hemorragia Jerônimo Voltou Para a casa dele Voltou Para as suas Atividades Do centro Para as suas Palestras Depois disso Durou mais 20 anos Então Quantas vezes Nós não padecemos Também Da dor Do coitadinho Ai como eu sofro Pela mãe Que eu tive Ai como eu sofro Pelo pai Que eu tive Ou invertendo Os papéis Ai como eu sofro Pelos filhos Que tenho Nós não podemos Tacar a culpa Neste ou naquele Ou mesmo em Deus Porque Deus Permitiu Tudo que Deus faz É sábio e grande Diferente de nós Deus não tem As nossas Criancices Deus não tem As nossas Birras Deus é amor Justiça E bondade O que foge Disso É criação Do homem Deus é soberanamente Bom e justo O único atributo Que eu vejo Allan Kardec Usar a bondade Ao termo Bom É a Deus Que criou Tudo sobre A mesma igualdade Ainda não temos Grandes percepções Grandes argumentações E grandes descobertas No sentido científico Para conversarmos A respeito Da sua existência A respeito Da sua obra Mas hoje Nós trazemos Inconscientemente Como está Em o livro Dos espíritos Esta marca Tênue Deste criador Que nos ama E nos trata Com tanto carinho Portanto Não valorizemos As lutas Valorizemos sim As alegrias Valorizemos sim O tempo Valorizemos sim As oportunidades Que possamos Ter uma semana Em que eu não vejo Apenas o lado negativo Que eu veja Também As coisas boas Que estão do meu lado Porque se eu só Ver o negativismo Como eu verei A alegria Se eu só vejo A desigualdade Como verei A beleza da vida A nossa vida Caminha Conforme os nossos olhos Tem pessoas Que não tem nada E são felizes Tem pessoas Que tem tudo E são infelizes Onde mora a felicidade No olhar da pessoa No modo que encara Os desafios E as alegrias Da vida Portanto Sejamos otimistas Sejamos pacientes Sejamos Tudo aquilo Que o evangelho Nos convida Todo o amor Personificado Nas ações E nos gestos E na conduta Que caminhará A este criador Que tanto nos ama Estamos caminhando Para o encerramento De mais um programa Convido a todos A interagirem comigo Através do nosso WhatsApp 19 997 78 2794 Mande a sua sugestão Mande a sua Dúvida Mande a sua Pergunta Mande a sua Colocação Que ela é muito Bem-vinda E todos os domingos Às 18 horas Horário de Brasília Pela minha fanpage Procure por André Luiz Que é Agni Vilar Realizamos o Evangelho No Lar Numa transmissão Ao vivo Que fazemos Na minha linha Do tempo E você É o nosso Convidado A estar participando Conosco Do nosso Evangelho No Lar Seja sempre Bem-vindo A interagir Conosco Que a nossa semana Possa ser de muita paz De muita luz Um beijo no coração De todos E até Semana que vem Música Música Música